Hora do WhatsApp! Você mandou sua mensagem? Não mandou ainda? Eu não acredito. Nunca mandou? 99111443... O que que eu ganho? É... Não tem prêmio não, né? Só aparece ali no telão, é isso. É gostoso, não é não? 99111443... E o DDD? 33. Baladares, é, oi? Oi, Nicometes. Estamos ligados no VG todos os dias. Que bom! Me abandona, não. E sempre que posso, à noite, assisto o salto. Aí, ó, é isso aí. Você pode mandar aqui. Eu não vou ficar falando muito o nome do salto, não. Mas se você quiser mandar aí, de vez em quando, igual você mandou aqui. Tô brincando, eu falo o nome do salto todo dia. Pode mandar aí, tem que assistir o salto. MG Record! Obrigado, Elvert. Um bom descanso na sequência. Vamos aos destaques do MG Record. Aí ele fala desse jeito. Saulo Bernardo, meu amigo! Você tá me imitando no corredor aí, né, Saulo? É, eu complace, eu te pego, hein? Abraços, Francisco e Isaura. Põe a foto aí dos telespectadores do Saulo. É o Chiquinho! Meu amigo Chiquinho! Chiquinho, esse amigo querido de longa data. Conheço Chiquinho desde 1994. É, a gente estudou junto em Belo Horizonte. Instituto João Ramos Júnior. Você tá achando que eu sou velho, né? Por isso que você pôs isso aí, né? É, só pra te lembrar, em 1994, é, eu tinha apenas, apenas 21 anos. É, já tinha 21 anos. Chiquinho, meu amigo, um beijo no seu coração. A gente vai estar junto aí, se Deus quiser, dia 31 de outubro, lá no 12 Horas de Louvor, lá na Igreja Metodista, lá do Carapina, onde fui criado, né? Boa tarde, Nico, sou Liliane do Bar Jardim do Trevo. Fala, Liliane, nosso Trevo querido, aqui do residencial Sertão do Rio Doce. Conheço demais, velho. Mandou um abraço pro meu filho e outro pros meus pais, Juscelino e Gleice. Pros papais Juscelino e Gleice e pro filho, que ela não pôs o nome. É, olha Liliane, que mãe é essa? Não falou o nome do filho? Ah, Liliane! Tem que mandar o nome do filho, Liliane! Próxima! Parabéns pelo programa! Manda um abraço pro Adilson de Caratinga, Minas Gerais, não perco um dia! Aí sim, Adilson de Caratinga tá abraçada aqui no BG! Um beijão no seu coração! Caratinga nos dá uma audiência sensacional, né? Ah, é até constrangedor, né? Que eu fui lá fazer o programa ao vivo lá e tinha tanta gente abraçando, cumprimentando, e a gente fica sem saber, né, de onde vem todo esse carinho, né? Mas aí a gente lembra, não, porque você tá comunicando na pioneira, TV Leste. TV Leste tem essa tradição aqui, né? Essa lida diária aí com o público, isso é muito bom. Boa tarde, Nico, me chamo Marília. Oi, Marília, sou de Nanuque, do bairro Getúlio Vargas. Nanuque! Alô, Josué! O melhor vendador de carro do Brasil! Disparado! Quero mandar um beijo pra todos do BG e todos do meu bairro. Ah, é? Então todos do bairro Getúlio Vargas, em Nanuque. E todos do BG receberam um beijo aí da Marília Dias. Aí sim, Marília! Próxima! Não, ela mandou foto. Aí, ela mandou um beijo junto com a criancinha. E todos recebemos um beijo. Obrigado, Marília, pelo carinho. Próxima! Boa tarde! Aproveitaram o espaço pra parabenizar todos os professores nessa data. Isso aí! Quem compartilha conhecimento merece parabéns todos os dias. Concordo! Dia 15 de outubro é só uma data no calendário pra gente poder homenagear e também pontuar as coisas que precisam ser discutidas em nível de políticas em favor dos professores, né? Concordo plenamente. É só um dia pra comemorar. Mas tem que ser lembrado todos os dias. João Batista, diretor-geral do presídio de Coronel Fabriciano. Um abraço, João Batista! Certamente, você é diretor-geral do presídio de Coronel Fabriciano. É porque passou por uma boa escola também, né? Por isso, a gratidão aí aos professores. O ensino é sempre o melhor caminho, né, gente? O estudo. Boa tarde, Nico. Me chamo Giovana. Manda um abraço pra nós aqui de Engenheiro Caldas. É claro que eu vou mandar. Alô, Giovana, Engenheiro Caldas. Um beijo pra todos vocês aí. Um abraço pra minha mãe, Daiane, e minha irmã, Amanda. Moram em Governador Valadares. E elas fazem aquelas postas pra tirar foto lá de abaixá-la. É engraçado, né? Paz, eu lá maniai. Só tira foto assim também. Põe a foto que a Giovana mandou aí. Olha lá! Tô falando! Paz, assim, vou tirar foto. O lá maniai toda vez também. E lá atrás tá um pé de figo, hein? Conheço figo de longe. Sou fã de doce de figo. Mas não tô comendo açúcar mais, não. Maldosto de figo pra mandar aí que eu tô traçando. Boa tarde, Nico e meus filhos assistindo o Balanço Geral todos os dias. Somos de Patinga, Minas Gerais. Balança e Patinga. Acabei de falar aqui, né? É, e tem um desafio aqui, né? De fazer o programa ao vivo lá do parque, né? Cai aí com as instâncias superiores. O desafio que o telespectador nos fez aqui. Por favor, mande um abraço pra eles. Paulo Renato e Maria Clara. Eu vou mandar um abraço. Claro que eu vou mandar. Nem precisa pedir o favor. Um beijo para Paulo Renato e Marça Clara. Sucesso! Ela tá dizendo obrigado. Põe a foto aí. Deixa eu ver a foto que veio de lá. Ai! E vivo. Que coisa linda, hein? Essa foto foi tirada aqui mesmo na região? Olha! Ficou linda a paisagem, hein? Manda pra mim onde é que foi tirada essa foto. Apareceu foto que foi tirada, né? No lugar. Nesses lugares aí onde grava filme, não é? Uai, mas pode gravar filme no Vale do Aço também. Vem comigo. Daqui a pouquinho tem mais mensagem no 9911-1443. Daqui a pouquinho tem o que mais? Falaram aí? Dancinha? Ué, mas hoje... Hoje é dia do professor. Hoje não é dia de dançar, não. Hoje é dia de estudar. Mas nós vamos dançar. Vou fazer o passinho do professor. Já tô treinando aqui, ó. Professor escrevendo, professor pagando. Professor chamando atenção. Ah, vai dar certo. Uma e seis. Eu volto já já ao Vivaçu.